Vamos aí, envolvido, não pega. Aí eles acabam de dizer, não, tu é doido, sei o que, dá um carro a mim. Eu digo, não, eu vou comprar uma pistola, um revólver. Eu mandei ele roubar, usar droga. O meu orgulho é isso aí, ó. Isso é igual eu, o chafé de caminhão. É o meu prazer. O velho bufado e o neguinho faz nós. Vamos aí, não pega. Chama. O velho bufado e o neguinho faz nós. O velho bufado e o neguinho faz nós. Você lifted every edge, but show the masterpiece. E agora você está saindo through the pages and the ink. O velho bufado e o neguinho faz nós. O velho bufado e o neguinho faz nós. O velho bufado e o neguinho faz nós. E o velho bufado e o neguinho faz nós. E o velho bufado e o neguinho faz nós. 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 O que é isso?